Estou por dentro de tudo o que rola no dia a dia do nosso Cruzeiro. Se não quer perder nenhum lance, deixe seu like e inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre a Raposa. Vamos para a notícia, o Cruzeiro está de olho no mercado da bola, determinado a fortalecer o elenco para o restante da temporada de 2024. Entre os jogadores em análise, destaca-se o volante André Franco, atualmente no Porto. As sondagens e o interesse pelo jogador continuam firmes, com o clube mineiro explorando alternativas para uma possível contratação durante a janela de transferências do meio do ano. Jorge Nicola trouxe à tona os bastidores desse interesse, revelando que o jogador de 25 anos está passando por um momento de baixa e tem recebido poucas oportunidades nos últimos meses no clube português. Apesar disso, Nicola informou que o Cruzeiro já fez uma proposta ao Porto no início de 2024, oferecendo 4 milhões de euros, aproximadamente 21 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do jogador. Mesmo com a negativa inicial do clube português. O Cruzeiro está considerando enviar um emissário para tentar reabrir as negociações visando a contratação de André Franco durante a janela de transferências. Nicola também destacou o interesse precoce do Cruzeiro na contratação do jogador, ressaltando que ele foi aprovado pelo staff e pela comissão técnica do clube. Eles acreditam que Franco seria um ótimo reforço e poderia contribuir significativamente para a equipe durante o restante da temporada.